Bom dia, povo lindo do nosso canal, ó, tá aqui no banheiro, não tem ninguém, só tô gravando banheiro, tá, pra vocês veem, ó, ó, é o banheiro da Rodolfiária de... Silva Jardim, tá suja aqui, tá, gente, ó, tá bem suja aqui, no chão aqui, falei pra Alessandra me esperar, cadê Alessandra? Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí gente, o outro lado da rodoviária É a rodoviária de Silva Jardim É a rodoviária de Silva Jardim Eu tenho que tirar daqui a ver se é um caralho, eu acho Cheio de cachorro aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu tinha que me esperar lá Deixa eu ver Espera aí, Guilherme Eu só estou gravando ali, cadê você? Cadê o beijo aí? Cadê o beijo aí? Daquela era Beijo aí, já Deixa eu ver E a gente entrou lá no banho É isso aí, gente Estou indo para cima Gente, eu vou virar a câmera para frente Está gravada para frente Espera aí É porque a Alessandra não presta atenção aqui E aí, gente É isso aí, gente Ó A rodoviária de Silva Jardim Vamos lá Vão ali Vão ali para me ver ali entre o trem E olha lá O cara passou direto lá O cara ia dar uma porrada ali Olha lá A mulher falou assim Estava gravando Então mesmo O cara passou direto O cara ia trepar ali Olha lá 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 Rodoviária de aqui É Não lembra não Eu já parou duas vezes Acho que duas ou três Olha lá Podia pegar essa porrada aqui para ver o trem Para ver onde sai Ver, viu O cara ia trepar ali, ele ia passando direto. E aí Alessandro, gente, a Alessandro está dando uma volta em cima do jardim, a gente veio ali naquela pista que vem aquele carro ali, do lado de lá, aqui a gente sabe onde vai, é bonito aqui, mas eu vou travar aqui, vamos voltar Alessandro? Pera aí meu filho, vou pegar a imagem bonita daqui, fica aí, gente, eu vou dar uma travadinha no vídeo, tá? Depois eu te dou o segmento. Aí gente, a gente está aqui ó, bem no centro do jardim, diante da igreja, cadê, está aparecendo a igreja? Está aparecendo o fogo, não sei, não dá para me ver. Qual o nome? Hã? Qual o nome? Que nome? Na igreja. Não sei. Ih, tu deixou minha coisa gravando? Deixou, deixou, vai acabar alguma coisa ali, vai acabar o rádio, vai acabar o rádio. É isso, gente, ó. Para lá. O centro para lá. Tem música ali, tem que sair rápido dessa música aí. Bom dia. Bom dia. Eu estou gravando o caminho. Vamos lá. É isso aí, gente. Cadê você? A gente vai gravar pra cá. Olha só, vocês irmãos já vêm com duas camisas. Eu vou gravar bem do alto. Os passarinhos estão cantando. É isso, gente. Embaixo da igreja. Para vocês terem uma noção de fazer uma volta assim nela. Olha lá. Tem uma casa linda lá em cima. Gente, eu vou gravar para frente. Estou gravando. Vamos lá. Aqui, gente, as palmeiras. Alta. Está vendo? Espera, Alessandra. Espera, Alessandra. Olha lá. As florzinhas. Alessandra, olha lá aquela casa que eu falei. Olha lá. Acima do morro. Bonita. Olha aqui, gente. A igreja. Está delicião. Será que está? Ah, está filmando Alessandra. Não estou vendo. Olha lá, gente. Vou aproximar aquela casa para vocês verem. Que beleza de casa, olha. Está vendo? Olha lá. É uma fazenda. Bem no centro de Silva Jardim. Vocês vêm para lá a Palmeira. Como eu falei, uma cidade de interior. Alessandro. Olha Alessandro. A luminária. Vai dizer que você já comeu o negócio. Credo. Nem me deu. Olha lá gente. Calma, Jujuba. Quando a gente vinha pelas primeiras vezes, a gente passava nessa rua aqui de trás. Né Alessandro? Que isso aí é para lá. Meu filho, eu quero te gravar. Vai na frente. Vai na frente, meu filho. E o cachorro está vindo atrás da gente aqui. O cachorro está vindo atrás da gente. Está querendo coisa de comer, deve ser. O cachorro está vindo atrás da igreja. Aqui deve ser a casa do padre, deve ser. Deve ser do padre. As árvores. Vem, meu filho. Do outro lado da igreja. As palmeiras. São as palmeiras imperiais. São lindas. São enormes. Né? As árvores aqui devem ser muito fresquinhas. Uma cidade tranquila. Uma cidade... Alessandro, eu quero te falar luminária. Claro. Ela tem essa subida aqui, tem aquela outra. Está vendo a luminária no chão, Alessandro? Olha, como é que fica bonito. Alessandro, presta atenção, meu filho. Eu falo com ele em casa. Alessandro, a luminária no chão, como é que fica para jogar para cima. Lá em casa era para a gente fazer assim também, né? É. Aqui outra subida aqui, ó. São quatro subidas. Quatro, três. Tem aquela ali. Essa aqui. Duas. Tem aquela lá, ó. Tem três, então. Mas do outro lado ali não tem nenhuma aquela ponta. Aqui, gente, olha que lindas as luminárias. Palmeiras. Olha, aqui é outra menor. Né? Ela é outra subidinha de carro ali, ó. Bom, vamos descer. Desce na minha frente. Desce na minha frente. Desce na minha frente. Desce na minha frente, não fica comendo tudo, não. Deixa para mim. Palma. Desce na minha frente, não está atrasando. Não toca no chão. Gente, eu vou desligar aqui, porque tem aquela... Tem uma loja ali com música ligada. Ela está na minha frente, pra cá. Aí, gente, voltando a gravar de novo, ó. A gente está de frente... Um, quase que a gente vai ficar aí. A gente está de frente, ó. Está o espaço aqui, tá? Aqui de Silva Jardim. A igreja é ali, ó. Vocês podem ver, ó. E aqui, a prefeitura, tá? Eu queria muito gravar de frente a prefeitura. Eu queria que a Leandro viesse pra cá. Cadê? Não sei se está gravando ou não. Tá. Está gravando, tá? De frente a prefeitura aqui, ó. A prefeitura municipal de Silva Jardim. Eu não estou conseguindo ver direito. Mas acho que está pegando direitinho aqui, ó. A Leandro não quis descer pra gravar. A Leandro é feminina, assim, sabe? Então, aqui, ó. É o centro, a prefeitura, o centro de lazer, né? E a igreja e o centro de Silva Jardim. A Leandro está ali. E lá no carro, está também outro telefone gravando também, que a gente está gravando o percurso, parte do percurso, né? Aí a luzinha de lá, de lá, está acesa, tá vendo? Eu estou gravando lá também. Que é pro canal Show de Turismo pelo Mundo. E aqui, esses vídeos aqui, é pros irmãos que se amam, tá? E também, parte do outro canal também, tá? A moça falou pra onde a gente gravar. E a igreja ali. Então é isso aí, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. A Alessandra está aqui. A Alessandra. Viu? Não sei, gente. Viu? Não sei, gente. Viu? 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 Legenda por Sônia Ruberti